Olá a todos. Estão gostando do festival? Ainda agora começaram. Estão animados? Neste palco, bem-vindos ao FICA, vai ser apresentado o projeto Mares Circulares, sobre lixo marinho. E quem vai apresentar é a Rita Alves e a Ana Sofia Ribeiro, da Liga para a Proteção da Natureza. Palmas para ela. Obrigada. Olá a todos. Tudo bem? Estão todos bem? Sim? Então, tal como a minha colega estava a dizer, nós hoje estamos aqui para falar do projeto Mares Circulares. Não sei se já algum de vocês, por acaso, ouviu falar? Não? Ok. Então, eu vou-vos fazer aqui uma pequena apresentação. Isto não está a aparecer as letras. Ah, ok. Vamos tentar dividir aqui a apresentação. Nós vamos apresentar-vos um bocadinho o projeto e depois vamos falar um bocadinho na problemática que este projeto, em que este projeto se incide, que é a questão do lixo marinho. Depois eu vou-vos fazer algumas perguntas também, está bem? Para vocês interagirem um bocadinho comigo. Então, eu começo por vos mostrar aqui esta imagem, para mostrar aqui em contraste com esta, o que é que vocês acham que isto tem aqui de diferente, não é? Acho que toda a gente consegue ver que uma é uma praia completamente limpa, não é? Portanto, uma zona onde todos gostaríamos de estar. E esta aqui é uma praia cheia de lixo, não é? Portanto, como é que chegámos de um ponto ao outro? É isto um bocadinho que nós vamos estar aqui a falar hoje. E quem diz a praia cheia de lixo? Diz também este tipo de resíduos que encontramos no oceano, ou este, no fundo do mar. E eu agora vou começar por vos mostrar aqui um vídeo, para também não ser só chato, eu só a falar. Vou-vos mostrar aqui um vídeo da apresentação do projeto, e depois vamos então falar um bocadinho sobre ele. Tchau. 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 vamos reaproveitar de alguma forma tudo aquilo que consigamos para evitar a produção desnecessária de resíduos, quer seja utilizar, por exemplo, plástico já utilizado para fazer novas embalagens, por exemplo. Isto é um conceito que se aplica mais às empresas e a quem produz embalagens ou outro tipo de objetos. Aqui é só por curiosidade alguns dados do projeto em 2019, que foi assim o último ano em que o projeto arrancou sem pandemia, não é? Entretanto, depois veio a questão do Covid, que veio aqui mudar tudo um bocadinho. Mas é só aqui uma curiosidade. E também algumas das associações e entidades que fazem parte do projeto. Isto é um projeto ibérico. Portanto, nós, LPN, estamos a coordenar o projeto aqui em Portugal, mas ele também está a ser desenvolvido em Espanha com o apoio de outras associações. E agora sim, a parte mais importante, vá, para vocês perceberem um bocadinho o porquê este projeto e o que é que é o problema que nós estamos a tentar ajudar a minimizar um bocadinho. E eu começo aqui pelo mais básico, que é, vocês sabem, já todos devem ter ouvido falar, que a Terra é o planeta azul, não é? Portanto, é um planeta coberto maioritariamente por água e por oceano. E, portanto, para o nosso planeta estar saudável, é preciso que o oceano também o esteja. E nós temos aqui os três motivos principais. Claro que há outros. mas da importância do oceano. Se calhar vocês já ouviram aqui esta primeira expressão, o pulmão do planeta, para outra coisa que não os oceanos. Alguém me sabe dizer? O que é que normalmente se diz que é o pulmão do planeta? As árvores, certo? As florestas, exato. E porquê, já agora? A Amazônia, sim, mas porquê? Porquê que as árvores são o pulmão do planeta? Oxigênio. Oxigênio, muito bem, exatamente. Mas a verdade é que... Lá está, as árvores, as plantas fazem a fotossíntese, não é? Portanto, fornecem-nos o oxigênio. Mas a verdade é que também existem seres vivos capazes de fazer processos similares a este. E também libertar o oxigênio no oceano. E o oceano, a verdade é que cobre uma área muito superior à das florestas no nosso planeta. E, portanto, acaba aqui por ter também uma grande, grande importância. Claro que as florestas também são muito importantes. Mas aqui o oceano acaba por ter esta importância porque é a nossa maior fonte de oxigênio. E depois também temos ali aquela questão de regular o clima. Porque o oceano, como se calhar vocês também já sabem, acaba por absorver, não é? Muitas das radiações provenientes do sol. E tem aqui um papel muito importante na manutenção, mais ou menos regular, mais ou menos estável, da temperatura na Terra e permite também a existência de vida. E a verdade é que, como vocês já viram em algumas imagens, e vou-vos mostrar aqui mais algumas, a nossa pegada, o nosso impacto no oceano não tem sido o melhor, o mais simpático, quer seja imagens deste género no meio do oceano, no oceano aberto, como se costuma dizer, ou também nas praias. E vocês aqui se calhar pensam que aqui em Portugal e aqui em Oeiras, onde nós estamos, nós vamos à praia e não vemos isto assim, obviamente, porque há aqui uma preocupação no nosso país e noutros países mais desenvolvidos em uma limpeza mais cuidada, mais regular, por parte mesmo das autarquias. Mas a verdade é que em países como estes que estão aqui a aparecer nas imagens, isso não é, não é verdade, e acaba por os resíduos se acumularem no areal, nas praias. Não quer dizer que aqui não haja esse lixo, simplesmente nós não deixamos chegar a este ponto. E sem ser nas praias, o lixo acaba por se acumular. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos numa das ilhas de lixo, certo? Acho que já devem ter ouvido falar, ou ilhas de plástico também. A verdade é que não existe só uma. Aquela mais conhecida é aquela que está ali com o número 1, ali no Oceano Pacífico, que é a maior, mas existem cerca de 5 ilhas onde se acumulam os resíduos e acumulam-se nestes sítios devido às correntes oceânicas, às correntes marítimas, que acabam por arrastar, digamos assim, o lixo, os resíduos, e acumulá-los nestas 5 zonas principais. E a verdade é que o que nós vemos destas ilhas, que é o topo da ilha, como se fosse a ponta do iceberg, é só a mesma ponta, porque a maior parte do lixo encontra-se no fundo, onde nós não conseguimos ver tão facilmente, a não ser que estejamos a fazer mergulho ou algo do género. E agora também números, só por curiosidade, e porque se calhar nós às vezes não temos noção que são números assim tão elevados, mas a verdade, e isto mais direcionado aqui para a questão dos plásticos, é que acabam por ir parar ao oceano cerca de 250 kg de lixo por segundo, e depois vocês têm ali o valor minuto, o valor hora, o valor dia. E isto, quando eu digo que vão parar ao oceano, não é alguém que está, propositadamente, a mandar o lixo para o oceano. Isto é resíduos que acabam por ir parar acidentalmente, porque não são tratados, não são encaminhados para os sítios certos. E agora vamos falar um bocadinho aqui sobre alguns tipos de lixo que têm sido bastante problemáticos nos últimos tempos. e alguém me sabe dizer o que é que está aqui representado? Tenho que falar alto, senão eu não consigo ouvir. O que é que está ali no bico da ave-bebê? Beatas de cigarro. Ouvi alguém dizer tabaco? Sim, portanto, beatas de cigarro. Qual é que é aqui o problema com as beatas? Para já, é obviamente as pessoas ditarem-nas para o chão. Acho que não há ninguém nesta sala que nunca tenha visto alguém atirar uma beata para o chão. E não precisa descer ao pé da praia. Nós podemos mandar a beata para o chão a não sei quantos quilómetros da praia que ela acaba por ir lá parar. De que forma? São muito pequeninas, facilmente são arrastadas pelo vento, pela chuva, vão parar às sarjetas, na rua, e depois, por serem muito pequeninas, acabam por muito facilmente conseguir passar aquelas zonas de retenção ou de triagem do lixo. Vão parar aos rios, às ribeiras, aos cursos de água que as arrastam para o mar. E depois, muito facilmente, como também são leves, o mar devolve novamente à praia e depois podem acontecer cenários como este que vocês veem aqui, quer sejam as aves ou outro tipo de animais que podem ingerir. E, obviamente, têm compostos tóxicos, têm compostos de plástico, portanto, não é de todo benéfico. Outro grande problema tem aqui a ver com os chacros de plástico. Aqueles chacros que normalmente nós usamos para as compras, agora já há muito aquela questão dos reutilizáveis, mas aqueles de plástico normal que ficam muitas vezes a flutuar no meio do oceano e muitas vezes são confundidos com alimento por alguns animais, por exemplo, com alfarrecas. São confundidos com alfarrecas e são ingeridos por alguns animais que as comem. Neste caso, temos aqui a baleia, mas também as tartarugas, por exemplo, é um grande problema. E aqui é um resíduo que já, se calhar, não vem tanto de nós aqui em terra. É um resíduo que já é fabricado ou produzido no oceano, que tem a ver com as artes de pesca, ou seja, tudo o que são instrumentos usados para a pesca, quer sejam as redes, as canas, os azóis, os fios de pesca. Se, seja acidentalmente, seja propositadamente, acabarem por ir para o oceano, o que acontece? Muitas vezes ficam também a flutuar e acabam por ficar a pescar, entre aspas, animais que não era suposto serem pescados. Portanto, acidentalmente, como temos aqui o... Perdão? Temos aqui o exemplo dos mamíferos maringos, as focas, ou os leis maringos, os golfinhos também. Portanto, que não era suposto terem sido apanhados, e viram-se aqui apanhados nas redes. E agora, esta imagem, para descomprimir um bocadinho, que é mais engraçada. Mas a verdade é que isto, obviamente, não é benéfico para o animal. E aqui é para vos mostrar que este problema já está a afetar não só os animais marinhos, mas também animais terrestres, que moram, que vivam junto a uma zona costeira. E que isto, obviamente, é um grande peso, e que, com certeza, não vai trazer benefícios para o animal. E agora, chamar-vos... Já dei aqui umas dicas disto, mas queria chamar-vos novamente a atenção que a maior parte do lixo, como vocês já viram até agora, a maior parte do chamado lixo marinho é produzido em terra. Por quem? Por nós, não é? Portanto, os seres humanos, nós todos produzimos resíduos. A questão é saber onde os colocar, saber para onde os encaminhar e tratá-los como deve ser, para que eles não acabem como lixo marinho. Aqui, mais alguns exemplos de alguns tipos de resíduos. Já ouviram falar nesta expressão? Agora, fala-se muito nisto nos plásticos de uso único ou materiais, objetos de uso único, os descartáveis, basicamente. Qual é aqui o grande problema? Para já, se for o plástico, tem aqui o problema de demorar muito tempo a degradar-se na natureza. Depois são muito leves. O que é que isto significa? Muitas vezes, no transporte, portanto, desde que nós os deitamos fora até que eles são transportados até ao sítio onde depois vão ser tratados, muito facilmente podem voar, portanto, com o vento. São muito leves e deixam aqui uma pegada muito grande, tal como eu estava a dizer, principalmente por serem o plástico, nos nossos océanos e no nosso planeta consecutivamente, obviamente. Aqui, vocês sabem o que é que é isto, certo? Pronto. Qual é que é o problema? E aqui, até podia perguntar se algum de vocês deitou os cotonetes na sanita, mas não vou ser assim tão má, vá. Mas, se por acaso o fizerem ou se conhecerem alguém que o faça, qual é que é o grande problema? Os cotonetes não é suposto irem para a sanita. Porquê? Apesar de, às vezes, poder parecer inofensivo. O que é que vai acontecer quando vai pela sanita? Vai, supostamente, passar naquelas zonas de triagem dos resíduos até ir para a Etar, não é? Mas os cotonetes são muito fininhos, muito pequeninos, muito facilmente conseguem passar, tal como as beatas, essas zonas e depois vão parar, tal como o exemplo que eu vos dei das beatas, vão parar ao oceano, onde vão ter aqui um grande impacto na biodiversidade. E o que é que nós encontramos, normalmente, nas praias? Normalmente, não encontramos o cotonete completo, com estas pontinhas de algodão. Nós encontramos apenas o pauzinho do cotonete em plástico, muitas vezes até confundido com os chupa-chupas, por exemplo, não é? Mas vocês muito facilmente conseguem distinguir, porque, no caso do cotonete, ele tem marquinhas dos dois lados, das duas extremidades do pauzinho, enquanto que o chupa-chupa, normalmente, é só naquela onde fica o reposado, não é? Portanto, é muito fácil distinguir e é um dos resíduos que mais se encontram nas praias. E, portanto, atenção! E, pronto, se conhecerem alguém que ainda deita os cotonetes pela sanita, passem a mensagem que não é suposto fazê-lo. Isto era só mais uma imagem para nos mostrar, por exemplo, aquele exemplo que eu estava a dizer das tartarugas e dos chacos de plástico, e que os nossos comportamentos podem ter aqui um impacto muito negativo, por vezes até fatal. Eu vou passar aqui este vídeo, que eu acho que ainda temos um bocadinho de tempo, e vocês também já devem estar um bocado fartos de me ouvir. Portanto, vamos passar aqui rapidamente. Ele supostamente tinha som, não sei se está a passar o som ou não. Ok, obrigada. Tchau. 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 E pronto, este vídeo também é um bocadinho para resumir aquilo que eu estive a dizer, e para deixar assim um bocadinho também a pensar. Há uma outra coisa do vídeo que ainda vamos referir um bocadinho à frente. Mas pronto, agora falando aqui muito rapidamente sobre a questão da degradação. Eu também já tenho vindo a falar muito do plástico e que demora muito tempo aqui a degradar-se. E vocês podem ver aqui, mais ou menos por estes produtos todos que nós temos aqui, que tudo o que seja plástico ou mais sintético vai ter sempre aqui um tempo de degradação bastante maior do que o cartão. Por exemplo, ou papel, ali as beatas. Parece que não é muito, mas não se esqueçam que são milhões de beatas que são atirados ao chão todos os dias e, portanto, acaba por ser um número bastante significativo. Aqui só mais alguns para vocês poderem ver e só fazer aqui referência ali ao último que nós temos, que é o vidro. O vidro, portanto, isto não é um tempo certo, são anos estimados. a partir da análise dos materiais. Mas pensa-se que o vidro será aquele que demora mais tempo a degradar-se, mais até do que o plástico. A verdade é que todos os tipos de materiais vão ter pontos positivos e pontos negativos. O plástico também, obviamente, é muito benéfico e muito útil para nós em muitas situações. E, portanto, não é abrir guerra ao plástico, mas temos que pensar mais conscientemente de como é que usamos cada tipo de material. E, obviamente, o vidro tem esta desvantagem de demorar mais tempo, mas, por outro lado, também é um material mais resistente. Portanto, tem aqui pontos positivos e pontos negativos. Agora, só para vocês também terem uma ideia, mais ou menos, do tipo de coisas que se costumam encontrar na praia. E isto varia muito de praia para praia, de local para local, mas, pronto, as beatas, como nós já temos estado a falar, depois alimento a questão dos pedaços de plástico, pedaços mais pequenos, pedaços maiores. Normalmente, cartão e papel é algo que não se encontra, porque é aquilo que é mais fácil de degradar-se, portanto, degrada-se muito mais rapidamente, portanto, muito dificilmente se encontra. E lá está, nós temos estado aqui a falar muito do plástico, porque a verdade é que a maior parte do lixo marinho é plástico. E, obviamente, que isto está relacionado também com o facto de ser o material que nós mais utilizamos. É o material mais utilizado e, portanto, consequentemente, é também o material de que existe mais resíduos. E aqui também só para vocês terem uma ideia do top 10, mais ou menos, de lixo, de resíduos encontrados nas praias. E vocês veem que as beatas estão logo no top 1, portanto, é dos mais encontrados. Às vezes nós chegamos a uma praia que parece que não tem lixo num, porque não tem coisas de grandes dimensões, mas depois, quando vamos ver mais a fundo, encontramos muitas beatas e muitos os plásticos pequeninos, que nós vamos falar agora a seguir um bocadinho deles, são chamados os microplásticos, não é? Os microplásticos que tenham um tamanho inferior mais ou menos à nossa unha, do nosso dedo mindinho. Vocês veem que é praticamente a maior parte das coisas que se encontram. E vamos sim agora falar um bocadinho desta questão dos microplásticos. Vocês já ouviram este conceito, certo? Acho que a maioria, ou alguns, vocês já devem ter ouvido. Os microplásticos, como já disse, são plásticos de reduzidas dimensões, pequeninos, que podem vir de onde? Obviamente, podem vir da forma mais óbvia, que é da degradação de plásticos de maiores dimensões, ou embalagens, mas depois também estão presentes em coisas que nós não fazíamos ideia e nunca pensámos nisso, coisas que nós usamos no nosso dia-a-dia. Por exemplo, pasta dos dentes, muitas vezes tem umas microesferas que são compostas por plástico, esfoliantes, às vezes cremes de corpo, cremes para o corpo, e depois o que é que acontece quando nós usamos esse tipo de produtos? Vão, por exemplo, a pasta dos dentes, vai pelo lavatório, vai com a água, e depois não há qualquer controle sobre os microplásticos, ou seja, eles conseguem muito facilmente passar e parar ao mar, e depois porquê que está aqui a falar dos nossos pratos? Porque depois o que é que acontece quando estes microplásticos chegam ao oceano? Eles vão ser comidos, vão ser consumidos pelos animais que lá vivem, os peixes, os cortáceos, os moluscos, portanto, todos estes tipos de animais vão conseguir ingerir os microplásticos, e o que é que vai acontecer a seguir? Muitos de nós vamos comer os peixes e vamos comer estes animais, vamos estar indiretamente a ingerir este microplástico. E, se calhar, há alguns de vocês aqui que não gostam ou nem sequer comem peixe, mas a verdade é que já houve estudos que demonstraram a presença de microplásticos no sal de cozinha, isso acho que é uma coisa que todos utilizamos para cozinhar, e, portanto, quer nós queiramos, quer não, os microplásticos já estão presentes na nossa alimentação, na nossa cadeia alimentar, e isto é um bocadinho um abre-olhos para nós não acharmos que é só com os outros animais, é só com as outras espécies. Não, este problema também nos está a afetar diretamente a nós, cada vez mais, e temos que ser nós a agir para o minimizar ou para tentar diminuir este problema. Eu vou passar aqui este vídeo à frente porque o tempo já é curto, e agora queria falar aqui um bocadinho com vocês sobre, então, já falámos do problema, vocês já estão conscientes de qual é o problema, vamos então ver o que é que nós podemos fazer, nós, vocês, para ser parte da solução. Obviamente não há uma solução única, porque senão alguém já tinha resolvido a questão, mas há um conjunto de coisas que nós, como cidadãos e como pessoas, no nosso dia-a-dia, podemos e devemos fazer para ajudar um bocadinho a minimizar esta questão. E eu acho que vocês já ouviram falar pelo menos nos três R's, e eu aqui acrescentei mais dois R's, vou falar aqui dos cinco R's, que tentei resumir aqui o que é mais importante. Vou começar aqui pela questão do repensar, que é o quê? É nós sermos consumidores responsáveis, ou seja, não comprarmos tudo só porque sim, porque apetece-me umas calças novas, ou apetece-me, mas não preciso. Pronto, tentarmos ser consumidores responsáveis, comprarmos apenas aquilo que precisamos, e refletirmos também um bocadinho sobre o processo de fabrico do que nós compramos. Tentar dar prioridade ao que é feito de material reciclado, por exemplo, ou o que pode ser reciclado. Aqui, relativamente ao reduzir e ao reutilizar que vêm a seguir, eles acabam por estar muito ligados, porque eu ao reutilizar vou estar a reduzir, porque em vez de estar a comprar ou a produzir novos resíduos, vou reutilizar o que já lá tenho, em vez de transformar isso num resíduo. E o reduzir passa um bocadinho porquê? Principalmente evitar os descartáveis, evitar os plásticos ou os produtos de um só uso. Tentar optar ao máximo por produtos mais sustentáveis e reutilizáveis. Daí que vem então o reutilizar. Portanto, sacos reutilizáveis, copos, garrafas d'água, tudo o que vocês possam utilizar reutilizável é sempre uma melhor opção. E depois passei ali o recuperar, porque vai ser aqui o último. Aqui o reciclar, eu acho que já toda a gente ouviu falar na reciclagem, e espero que toda a gente faça a reciclagem, mas só aqui dar umas pequenas dicas, porque há vezes que nós temos algumas dúvidas, algumas questões do que é que deve ser ou não colocado em cada ecoponto. E começando aqui pelo azul, já agora digam-me lá qual é o azul. Mais alto. Papel e cartão. Ok. O que é que nós devemos colocar aqui? Papel e cartão. E atenção, que não deve ter restos de comida, ok? Não deve ter restos de gorduras, restos de alimentos, portanto, tudo o que esteja minimamente limpo e em condições de ser colocado. E o amarelo é o quê? O plástico. Ok. Ainda bem que todos responderam assim. Toda a gente respondeu o plástico. Mas o amarelo não é o contentor do plástico, é o contentor... Ok, temos aqui uma menina. Embalagens. Muito bem, obrigada. Portanto, é o contentor das embalagens. E embalagens de quê? Ok, de plástico, mas não só plástico e metal, não é? Normalmente é o que nós dizemos. Embalagens de plástico e metal. E por que é que não convém chamarmos a este contentor o plástico? Porque há muitas coisas de plástico que não são colocadas neste contentor, porque não são embalagens. Canetas, materiais de escritório, materiais de eletrónica, ratos de computador, fios, por exemplo. Até as nossas máscaras. As nossas máscaras têm produtos que são à base de plástico, mas não são embalagens. E, portanto, não devem ser colocadas aqui. Devem ser colocadas no contentor dos indiferenciados. E, portanto, só chamar a atenção que, se calhar, muitos de vocês, como responderam plástico, tudo o que é plástico, toca a colocar no amarelo. Mas não é bem assim, porque depois podemos contaminar as verdadeiras embalagens que estão no ecoponto amarelo, que depois podem não vir a ser recicladas por estarem contaminadas com outro tipo de plásticos. Tenho aqui o verde, já agora. O vidrão, muito bem. Exatamente aqui é basicamente tudo o que é de vidro. Garrafas, potes, frascos de vidro. Atenção, que alguma loiça, por exemplo, que nós temos em casa, de cerâmica ou assim, não convence ser colocada aqui. Se alguma vez partir, colocamos no indiferenciado, que é agora este que vem de seguida, que devemos colocar, basicamente, tudo aquilo que não se enquadra, digamos assim, num dos outros ecopontos. Restos de comida, portanto, aquilo que nós falámos, os plásticos que não são embalagens. Também já há, portanto, quem faça a compostagem aí, portanto, tudo o que é biodegradável, os restos de comida poderão ir para fazer compostagem e não aqui para o indiferenciado. Depois também temos aqui o oleão, por exemplo, que é para as garrafas de óleo usado, que nós usamos em casa. E também há outros como o pilhão, para as baterias e pilhas. E há sítios próprios que recolhem, lá está, aquele tipo de materiais que eu estava a dizer, de eletrónica ou mesmo, por exemplo, brinquedos usados, estragados, eletrodomésticos velhos também, por exemplo. Vamos passar também aqui este vídeo, por causa do tempo. Aqui isto era só. Algumas notícias para vos incentivar, porque muitas vezes nós achamos que, ah, se for só eu, também que diferença é que vai fazer? Ou, pronto, vou a praia fazer uma limpeza, mas apanho muito pouco lixo? Ou, pronto, se mais ninguém pensar como eu, nada vai avançar. Mas a verdade é que se toda a gente pensar assim, nada anda para a frente, não é só nesta questão, mas em todas nós temos sempre que dar o primeiro passo e estar dispostos a dar o primeiro passo. E aqui temos algumas notícias de algumas marcas ou de alguns grupos de pessoas que se juntaram para fazer algum tipo de diferença. Aqui, mais em particular, estas duas marcas, que são só dois exemplos, porque existem muitas mais, de marcas que já se esforçam um bocadinho naquela questão da economia circular, que eu vos falei há pouco, de tentar, por exemplo, utilizar plásticos retirados do oceano, por exemplo, para fabricar as suas embalagens. Ou seja, estar aqui a evitar a produção de resíduos e utilizá-las para voltar a colocar no mercado, na economia. E agora temos aqui esta questão do recuperar, que seria o segundo passo. Este projeto, normalmente, quando nós o fazemos com escolas ou com outras entidades, tentamos sempre que deem este segundo passo, que tem a ver com a questão da limpeza de praia. E que é muito... Não que seja o mais importante, porque se nós pensarmos bem, por mais limpezas que nós façamos, estivermos constantemente a produzir resíduos e a deitá-los para o sítio onde não é suposto, as limpezas de praia não vão ser suficientes, mas é uma forma de nos chamar a atenção e de nós vermos tudo o que eu vos mostrei aqui, vocês verem com os vossos próprios olhos e se calhar deixam de estar tão indiferentes, portanto, ficam mais conscientes para este problema e se calhar passam mais a palavra e obrigam um bocadinho a agir. E pronto, daí a importância desta questão das limpezas de praia. E pronto, eu agora queria deixar estes minutinhos finais para se alguém tiver alguma questão, algum comentário que vocês gostassem de fazer, estejam à vontade. Não sei se ficou tudo esclarecido, se vocês já tinham noção de tudo o que foi dito aqui, se não, se algumas coisas foram novas para vocês. Ninguém quer falar? Pronto, então, se ninguém tem nenhuma dúvida, por nós, nós terminámos. E obrigado, espero que tenham gostado e que passem a palavra. Obrigada. 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 Obrigada.